Sua verdade é o que me atrai, ensino que eu não sei, está em toda parte, onde eu chamar Seu nome, onda de lua, me bateu no coração, quebrou o meu silêncio, entrou o seu perfume, Prazer em conhecer o gosto sem igual da tal felicidade, bom saber que há sempre um tempo pra gostar, Sem pressa de gozar, sem nada se provar, nenhuma explicação, a força que nos ouve, O amor, que pode contar da vida pra gente, o amor, o mundo fique muito diferente, Aí se eu cantasse aqui no chão, essa música eu cantaria, faria a segunda voz dela, Sua verdade é o que me atrai, ensino que eu não sei, está em toda parte, onde eu chamar Seu nome, onda de lua, me bateu no coração, quebrou o meu silêncio, entrou o seu perfume, Prazer em conhecer o gosto sem igual da tal felicidade, Eu saber que há sempre um tempo pra gostar, sem pressa de gozar, sem nada se provar, nenhuma explicação, Seu nome, pra força que nos uniu, o amor, que tome conta da vida pra gente, o amor, o mundo fique muito diferente, E aí